Uma odd improvável ao peixe a preços acessíveis. O One Pound Fish é o sucesso de Mohamed Shahid Nazir. O peixeiro do mercado de Queens inventou a melodia para atrair mais clientes. Comecei este trabalho há oito meses. O meu patrão disse, Shahid, tens de gritar para atrair clientes. Achei que gritar não era bom, as pessoas sentem-se perturbadas. Comecei esta música, venham senhoras, peixe a uma libra. Ultimamente, sem andar de autocarro e na estrada, as pessoas reconhecem-me. Dizem, olha, vai ali o homem do peixe a uma libra. Então todos querem fotos, autógrafos, gravar a canção. Nazir tem agora um contrato com uma grande editora e o vídeo da música foi visto milhões de vezes no YouTube. Have I look? One Pound Fish. Very, very good. One Pound Fish. Very, very cheap. One Pound Fish. Six, four, five, four, one, four, eight. Six, four, five, four, one, four, eight. Enquanto isso, o casal de Grease, John Travolta e Olivia Newton-John uniu-se novamente pela primeira vez há em 35 anos para o álbum festivo This Christmas. So good to get my wheels down I'm coming home tonight It comes that magical spell of Christmas Eve There's nothing you can do But wear your heart upon your sleeve My mind is going A little crazy knowing You're coming home tonight Travolta e Olivia Newton-John vão doar os lucros do álbum em instituições de caridade. O duete do filme You're the One That I Want continua a ser um dos singles mais vendidos de todos os tempos.